Fala querido espectador do meu canal, viu aí? Nesse vídeo eu vou dar casas mitadas com o Moto G7 e ainda de quebra você vai ver se vale a pena ou não estar comprando ele agora em 2020 para estar jogando Fifari. E eu vou fazer isso da seguinte forma, vou analisar tela, bateria e desempenho que é o que mais interessa. Então já estou aqui com o Moto G7, só lembrando que todas essas partidas serão no Ultra, brilho clássico e alto FPS no alto. Vou dar uma adiantadinha aqui para ir para o lobby, para a gente não perder muito tempo. Veja só, entrou em 27 segundos, um tempo muito bom. Só lembrando também que aqui terá partidas solo, como essa, contra squad e squad. Já para a gente ver o real. potencial desse processador. Veja só aí, está dando lags aqui quando essas estátuas quebram. Eu vejo muitos celulares com um processador muito bom dando esse lag. Agora vou dar mais uma adiantadinha aí para ir para o avião. Veja só, bem no início do mapa mesmo, gostei. Bem legal. E vou dar mais uma adiantada para não ficar tão longo esse vídeo. Veja só aí, tem muito cara aqui nessa partida solo. E agora eu vou falar sobre os dados técnicos desse aparelho, que é o que mais interessa aí quando você vai comprar um aparelho com uma configuração boa para estar jogando do Fifire. E o processador desse aparelho é o Snapdragon 632. Então é um processador muito bom aí, que vai estar rodando vários jogos. Epa, tem um cara ali. Calma. Esse gente bocão vai tomar capa. Toma. Já foi. Então como eu estava falando, o processador dele é muito bom. Snapdragon intermediário aí. Gostei. A GPU dele é um Adreno 506. A GPU muito boa. E vem aliado com 4GB de RAM. 4GB de RAM para os dias de hoje é muito bom mesmo. Você não vai ter problemas aí no multitarefa com esses 4GB de RAM. Bem legal mesmo. É muito chato quando você está jogando e tem que ir ali responder uma mensagem no WhatsApp. E quando voltar o jogo reconectar. É muito chato. Mas isso aí você não vai ver nesse celular. Porque 4GB de RAM é suficiente. Aí. Fui de bocão. Só tomei. E agora a partida squad. Veja só. Entrou em 30 segundos no lobby. Um tempo muito bom. Entrou mais rápido do que que eu vou fazer. E aí. Fui de solo. Bem interessante. Toma sua capa de katana, rapaz. Esses caras é aleatório, mas são tudo gemadão. Vou dar mais uma adiantadinha para ir para o avião. Veja só. Entrou novamente aí no início do mapa. Bem legal. Mano, tem muito cara aqui na clock. Eu sempre caio aqui na clock porque é onde tem mais movimentação. E aí você já tem uma noção aí se vai travar ou não com muita gente no mesmo local, né? Com muitas pessoas aí na mesma cidade. Tem um cara ali. Tá vindo de bocão. Só vai levar capa. Toma inseto. Tem muito cara ali, velho. Eita. Eita. É lá, um kit. Toma. A tela desse aparelho é de 6,2 polegadas. Então é uma tela muito boa aí para você estar jogando. Não é Super AMOLED, mas é do tipo IPS LCD com 403 PPI de densidade. Então é uma densidade muito boa aí. Você vai estar vendo vários detalhes na tela. Esses caras tão chatos, velho. Praticamente não tenho mais munição de AR. Tentei subir um capa. Toma. Acabou minhas munição. Só tenho minhas 12. Eita. Eles vieram tudo ruxar aqui, tropa. Só vem de bocão, viu? Toma. Um já foi. Próximo. Eita. Toma. Só levou trilhões. Bom, como naquela partida não travou, comecei essa outra aqui, meu. E tem muito cara aqui. Eu acho que tem mais cara que na outra partida. Opa. Vamos ver se ele vai travar. Caiu muito cara aqui. Essa casa tá movimentada, viu? Opa. Uma SVD. E está silenciada. Que maravilha. Agora eu vou dar mais uma adiantada. Rapaz, essa SVD canta, viu? E silenciada. Gostei muito da sensibilidade desse aparelho. Eita. Peguei uma posição aqui bem estratégica. Bem favorável. Toma. Eita. SVD é apelona, viu? A bateria desse aparelho, ela é de 3.000 biliamperes. Então, é uma bateria aí, para os dias de hoje, deveria ser 4.000, né? Mas, não é. Porém, a minha experiência que eu tive, é que é uma bateria muito boa. Não é uma bateria que descarrega muito rápido. Eu joguei várias partidas nesse aparelho. Eita. Nossa, essa deitadinha aí foi excepcional. Bom, como eu estava falando, né? Eu joguei várias partidas com esse aparelho. E, meu, a bateria é super de boa. Descarregou aí num tempo muito bom. Foi de boa essa bateria aí. Dá para você jogar de boa. Ou seja, tem uma otimização aí bem legal por parte da Motorola. E quando descarregar, meu, só é colocar nesse carregador turbo aí. Carrega muito rápido. Então, você vai ter muito tempo aí para estar jogando com esse aparelho. E quando descarregar, colocou ali na tomada meia hora. Já dá aquela carga bem rápida. E aí, uma partida contra squad. Tem muitos aparelhos que travam no contra squad. Eita, gelinho na cara. Rapaz! Eita! Yuditech jogou muito, hein? Gente, só lembrando que quem quiser jogar comigo... Meu, eu vou disponibilizar meu ID. Só é chamar lá e colocar aí nos comentários o nome que está no jogo. Já para eu aceitar, tá certo? Então, eu vou colocar meu ID aí. Gostei muito desse aparelho, mano. Não está travando. Como você está vendo aí. Está no ultra. Com alto FPS. No alto. Vou colocar aquele gelinho. Já dei outra adiantadinha aqui já para a próxima partida. Magnata Peludo. Meu nome lá no jogo é Magnata. Olha só aí toda a movimentação do garoto. Eita, está finalizando todo mundo? Toma! Mandar aquele emote. Rapaz, e agora é aquela mitada que eu dei lá no início da partida. Olha só. Toma! Foi cara caído e gelo no chão, rapaz. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se restou qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo sobre esse aparelho, vá nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe responder. E eu acho que está mais que na cara, né? Os LEDs aqui no estúdio ficaram até verdes. Está mais que na cara que vale muito a pena você estar comprando o Moto G7 agora em 2020 para estar jogando o Fifa. Você viu aí que no ultra, com alto FPS, meu, rodou super de boa. Não deu um travamento, somente lá naquelas estátuas que quebram, que eu vejo muitos aparelhos aí dando esse lag quando aquelas estátuas lá no lobby quebram. Mas fora isso, meu, muito. Vale muito a pena você estar comprando esse aparelho agora em 2020 para estar jogando o Fifa. Só lembrando que eu vou disponibilizar meu ID aqui nos comentários. Se você quiser jogar umas partidas comigo, só é mandar convite lá e falar qual é o seu nome que eu vou lhe aceitar. E a gente vai jogar umas partidas aí bem insanas. Então é isso. Valeu e até os próximos vídeos. Tchau!